E aquela tradição de quem é obrigado a declarar, quais são as pessoas que se encontram nessa condição. Quem obteve rendimento tributável a partir de R$ 28.559,70. Quem recebeu rendimento tributável no ano anterior é obrigado a declarar. Quem obteve rendimento isento, o que são rendimentos isentos? Tem várias formas, o programa te traz uma lista de rendimentos que são considerados isentos. Por exemplo, rendimento de caderneta de poupança, declarante com mais de 65 anos. Então tem uma série de rendimentos que são considerados isentos. O Centro Federal suspende o CPF no caso de ausência de declaração. Quando o contribuinte está obrigado a declarar e ele não declara, ele pode receber uma notificação da Receita solicitando que ele faça a regularização. O CPF fica suspenso. Normalmente até o próprio banco onde você tem conta corrente, ele te avisa. Olha, se o CPF está suspenso, vai verificar o porquê. Aí quando vai olhar que estava obrigado, nessas condições que eu coloquei para você, rendimento tributável a partir de R$ 28.000,00 e tal, rendimento isento a partir de R$ 40.000,00 e não declarou. Porque normalmente a Receita já sabe quem é obrigado a declarar. Por que ela coloca para nós aqui que ela espera receber R$ 28.800,00, R$ 28.000,00 de declarações esse ano? Que a fonte pagadora, ela é obrigada a informar para a Receita quanto ela pagou para todo mundo no ano anterior. E essa obrigatoriedade, ela encerra em R$ 28.000,00 de fevereiro. E a declaração começa em 1º de março. Então, a partir de 1º de março, a Receita Federal já sabe todos os contribuintes que estão na obrigatoriedade de declarar. Então, daí que ela já faz essa estimativa. Então, as consequências são essas. Além da multa por atraso na entrega, correção do imposto, pode ter a situação da suspensão do CPF. Entre outros transtornos que podem vir, porque a omissão de Receita, quando você tem, por exemplo, duas fontes de renda, você só declara uma. Aí a Receita te notifica, te cobra o imposto devido, então te cobra a multa de mais 75% do imposto que foi omitido. Então, é bem pesado. As contas com o leão têm que ser bem feitas. E uma coisa que a gente está frisando muito hoje em dia, é malha fina. Está dando muito malha fina ultimamente, porque aquele contribuinte que ele acha que ele dá conta de fazer sozinho a declaração. Orientação é sempre procurar um contabilista, sempre procurar um contador de confiança para estar fazendo a sua declaração do imposto de renda. Porque tem despesa que é dedutível e tem despesa que não. Então, existem duas formas de você fazer a declaração. Usando as despesas permitidas, dependência, despesa com educação, com saúde, saúde de qualquer natureza, laboratórios, despesas médicas, consultas, etc. E tem despesas que não são dedutíveis. E muitas vezes o contribuinte se engana. Por exemplo, educação. Se você está em uma escola particular, você tem direito de deduzir o que você paga. Mas você não pode deduzir o transporte, você não pode deduzir o material didático. Cursos livres, cursos de inglês, não pode ser deduzido. Então, tem certas despesas que, infelizmente, elas são dedutíveis. Elas não podem ser aproveitadas. Despesa com os dependentes, você só pode usar se o dependente estiver na sua relação, porque o dependente vai de até 21 anos, até 24 anos, se estudante. Se não, até 21 anos somente. Certo? E as despesas, você só pode utilizar a despesa do dependente para bater na sua declaração, se o dependente estiver na sua lista. É muito comum o cliente chegar e falar Ah, minha filha casou, ela tem 20 anos, ela é minha dependente. Mas ela já casou e o marido dela declara e eu. Como é que eu fico? Eu declaro também? Não, não pode. Um dos dois tem que optar. Quem vai declarar? Geralmente, uma vez casada, o marido vai declarar. É importante que a declaração exige também o CPF do cônjuge. Na página inicial da declaração, ele pede que o formem, se cônjuge companheira, tem que informar também. Isso é para que o sistema possa cruzar essas informações. Essas são as principais mudanças. Então, dependente, a partir de 8 anos já é obrigatório o CPF. Esse ano já é obrigatório. No ano passado era 12 anos. Outro detalhe interessante é que veículos, informal, renovando o veículo, não era obrigatório. Agora também vai passar a ser a partir do ano que vem. Esse ano ainda é opcional. Então, o que eu estou aconselhando meus clientes? A gente já vai colocando esse ano, porque o ano que vem, na hora de você fazer, o sistema já importa os dados. Renavando os veículos, dos imóveis, o número do IPTU, aquele registro lá na prefeitura, do SQLS, que é o código do imóvel, também, esse ano, começou como obrigatório, começou como aviso de ausência da informação. Na versão nova que saiu do programa recentemente, já não precisa colocar. Ele não é obrigatório. Mas já tem um espaço para você informar. Guia de IPTU, informar o número do registro no cartório, que é a data da aquisição dos imóveis. Além dos outros dados tradicionais que a gente já tem o hábito de colocar. Que é nome de quem adquiriu, nome do vendedor, valor, aquela coisa toda.